Bom, então, Teologia da Reforma Protestante, número 7, Pré-Reformadores, John Wycliffe. Foi um teólogo inglês, considerado o primeiro pré-reformador, estudou em Oxford, onde se destacou nos estudos de teologia. Oxford é uma das faculdades mais conceituadas da história, e hoje ela é considerada a faculdade número um do mundo, passou o Harvard, né? Então, se destacou também nos estudos de filosofia e legislação canônica. Filosofia era uma das cadeiras mais estudadas na época, porque em filosofia você estudava uma espécie de conhecimentos gerais. Em 1365, fez o bacharelado em teologia, e em 1372, conquistou o grau de doutor em teologia, tornando-se o professor mais respeitado de Oxford. Bom, nesse período, a Inglaterra já se destacava como uma das nações, vamos dizer, mais ricas e mais desenvolvidas do mundo. Já tinha até, vamos dizer, passado Roma, e tanto que alguns, nos séculos seguintes, a Inglaterra vai acabar por ser o país dominante, vai dar início ao Império Inglês, que consideramos ele durou até a Primeira Guerra Mundial, alguns consideram que ele durou até a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos definitivamente assumiu esse papel de imperador do mundo. O Papa Gregório XI o declarou herege e decretou a sua prisão. Bom, por que o Papa vai decretar a sua prisão e vai chamá-lo de herege? Porque ele foi um homem que atacou muito a Igreja Católica, as suas doutrinas, os seus ensinos, e principalmente o envolvimento terrível da Igreja Católica com o poder político, tá bom? Esse Papa, ele foi Papa de 1370 até 1378 da Era Cristã. E nesse período, estava acontecendo aquela famosa Guerra dos Cem Anos entre Inglaterra e França, e a Inglaterra se destacava, foram diversas batalhas entre esses dois países, e depois a Inglaterra se destacava. E o Papa resolveu, então, atacar o Eclife, porque ele condenava a vida dos bispos e principalmente do Papa. Continuando o comentário do livro, diz, o Eclife criticava o estado espiritual dos padres e os classificava como? Veja como o Eclife pegava pesado com esses líderes católicos. Ele os chamava de ladrões, raposas malignas, glutões, demônios, rebentos estranhos, não arraigados à vinha da Igreja. O Papa é o vigário principal do demônio, dizia o Eclife. E os mosteiros, antros de ladrões, ninhos de serpentes, lares de demônios vivos. Esse texto foi extraído do livro Teologia da Reforma Protestante, de Jorge, Timóteo Jorge, página 38. Então, veja como ele se dirigia às autoridades católicas. A história realmente destaca que ele era um homem muito conceituado entre os seus discípulos, tanto que vai surgir, nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, um grupo de seguidores de Eclife, tá bom? E os seus adversários é dito também que o respeitavam muito. Ele era uma grande autoridade, um grande orador, muito inteligente. e ele criticava o Papa de forma muito direta e toda a Igreja Católica. Então, as expressões que ele usa aqui, raposas malignas, demônios, rebentos, estranhos, não arraigados à vinha da Igreja, e ele estava colocando mesmo que a Igreja Católica, naquele período, ela não era uma Igreja Cristã. É o que o Eclife já defendia. E apesar de ele fazer parte de uma Igreja Inglesa, que de alguma maneira era, vamos considerar, ligada à Igreja Católica, mas ele era um teólogo, ok? E ele, então, tinha liberdade para criticar. John Ecliffe, ele certamente influenciou o racha entre a Igreja Católica e o governo inglês, que resultou no surgimento da Igreja Anglicana, tá bom? Já no século XVI, o rei da Inglaterra, ele queria se divorciar da sua esposa, mas a Igreja Católica não autorizava, ele organizou mais uma igreja. Então, já existia a Igreja Católica, que era uma organização do governo romano, uma organização do Império Romano. Bom, depois surgiu a Igreja Luterana, que tinha o apoio do governo alemão, tá bom? A Igreja de Calvino, que vai ser a chamada Igreja Presbiteriana, que tinha o apoio principalmente da Suíça, e a Inglaterra resolveu ajudar, a organizar a sua igreja. Ou seja, nós tínhamos igrejas políticas, e nesse meio, a Igreja Cristã, é assim, na história, ela é praticamente abafada, mas ela existia, nós vamos ver alguns casos, tá bom? De alguns dados que nós conseguimos pegar da Igreja Cristã, porque ela era perseguida pela Igreja Católica, depois ela vai ser perseguida pela Igreja Luterana, pela Igreja Calvinista, e também pela Igreja Anglicana. Tchau! Tchau!